Tá gravando já? Com certeza? Não! Mentira! Não! Não! Llega! Tu vai cair embaixo com o seu trouxa no saramba! Quero levar demais! Não, eu vou dar que você não fome de falar assim! Ah, isso não! Seu novo é pato, rapaz! Pega o seu silate! Pega um tetro, que nem doer muito! Tem muita rapido com ele! Tem que tomar cuidado com o seu saldo e pra cá! Não sei! Eu vendo mais que eu, Cezinha, junto Nossa Pedro Como que você toma aí? Tá com uma botada Eu nem pulei, mas tudo bem Vai tomar, Cezinha Erra, erra Ah, o cara ganhou um tole Você que não ganha não, Cezinha Eu fiz o negócio aqui do clore, porque não saiu Pode? Não, não é não Por que não? Calou dentro Olha, se pega esse combo agora É tudo, Fernando Será? É dois combos e um tapinha Põe Põe Eu deles deixo, segura o Mauro Eles deixam Deixam o Mauro No final, deixa agora Ele deixa E no final, deixa agora, Cezinha Rapaz Rapaz Chantinho embaixo Chantinho embaixo Chantinho embaixo Chantinho embaixo Me manda Tanto